Presta atenção, presta atenção pro mob. Aquele óculos que você tá usando, vovó, o óculos de vovó, olha o óculos de vovó. Pega o óculos de vovó, a armação agora, pegue o seu óculos agora e olhe contra a luz, assim ó. Tira o óculos e olha contra a luz, assim. Eita, tá todo. Eles ficam com X, trincado, a armação já passaram uma fita isolante, tá? Tá toda empenada, tá? O óculos já tá tão empenado que fica assim, parece que a pessoa é outra pessoa. Vamos mudar. Vai na ótica doizinhos agora, ganha armação, ganha exame de vista. Você escolhe armação, faz o exame de vista por conta de Dona Zé Fim de Maria. E eu vou pagar o quê, Erle? Hein? Vou pagar o quê? Que eu já tô ganhando armação e vou ganhar o exame de vista. Tu vai parcelar em 12 vezes. Eu vou pagar só a lenta em 12 vezes. Vai nesse telefone agora, 987-64-7710. Esse número aqui é de Dona Zé Fim. Dona Zé Fim. Dona Zé Fim, deixa eu escolher a armação. Dona Zé Fim, 987-64-7710. Manda um mensagem pra Dona Zé Fim agora, manda. Manda agora. Ela responde na hora, no mesmo tom, é a voz dela. Ela que atende na hora dessa, ela que tá lá na loja na hora dessa lá. Já já ela vai almoçar um mocotózinho. Repita. E manda aí. 8-7-64-7710. E o segundo número é o de Maria. 8-7-8-4-6-4-8-6. São duas lojas. A loja de Dona Zé Fim, esse primeiro número aí, 7710. E a loja de Maria, uma vizinha a outra quase. Não tem a Antiga Negiza, na Pé de Segundo. Antiga Negiza, bem me enfrenta a Antiga Negiza, na Pé de Segundo tem duas lojas. A loja de Dona Zé Fim e a loja de Maria. Vamos trocar o óculos de vovó todo dia? Vamos? Dá um presente. O que me deixa muito feliz, quando a gente fala aqui, às vezes eu chego lá na ótica, tem filhos que levam a mãe. Se preocupa com mamãe, vovó. Às vezes o vovó não fala, o óculos tá vencido, a lente tá vencida, o exame tá vencido, mas vovó não fala pra não lhe dar trabalho. Então, ó, vovó, vamos ali. Você mesmo, faça o agendamento e leva vovó. Mamãe, vai lá. Ó, a Secretaria de Saúde de Santa Rita tá realizando um mutirão de 24 horas...